Um jogo importante, um jogo importante, que a gente sabia da responsabilidade, que é um jogo clássico, e a gente sabia que três pontos teriam fundamentais para a gente. A gente teve uma infelicidade no primeiro tempo, o jogador expulso, mas o mérito de todos os jogadores conseguiram fazer um bom jogo, entenderam o que eu coloquei para eles no intervalo. E o mais importante, o setor alto em três pontos, e subir na pontuação, é aquilo que a gente traz. Se de três vitórias consecutivas, isso gera um gás a mais na equipe, o grupo se organiza melhor e, consequentemente, acaba trazendo alegreza que você gostaria? Ah, vencer é sempre bom, né? Independente de três vitórias subidas, duas, a gente não faz. Eu acho que a vitória demorou para acontecer, mas veio um momento importante, e a gente sabe do nosso trabalho, sabe do que a gente queria, com dificuldades, com sacrifício. Hoje, você viu aí, o jogador está indo machucado, a gente sem a parte defensiva, os ardeiros, para poder jogar, tem dois jogadores em campo, mas os jogadores que não tem área, que estão trabalhando muito sério, estão fazendo o seu melhor. Eu acho que o mais importante dos três pontos é o mérito de todos os jogadores, entender o processo, entender os lugares que nós estamos, o seu carinho sobre casa, e a gente tem uma responsabilidade grande perante o torcedor, perante a suspensão, perante as pessoas que estão no clube, e o que a gente quer é fazer o melhor nos nossos objetivos, a seguir pontuando a competição, no mínimo deixar os dados onde nós pegamos e controlar a segurança.